Olá pessoal, aqui é o Snake do canal Tropa84, sejam bem-vindos a mais um Drops aqui no nosso canal. Eu ainda estou bem gripado, então me desculpe aí se eu tiver que tossir e a minha voz também um pouco ruim. Mas vamos tentar aí trazer mais um Drops para vocês e eu queria conversar com vocês no Drops de hoje sobre uma movimentação que eu estou começando a perceber de alguns grupos, grupos inclusive bem esquisitos, bem estranhos, fomentando manifestações e etc. E eu queria comentar um pouco com vocês a respeito disso, tá? E alertar também vocês, nossos amigos que nos acompanham aqui há tanto tempo, gostaria de colocar a minha posição e fazer um alerta para vocês. Claro, é só um alerta, não estou mandando... nunca mandei ninguém, não tenho essa pretensão nenhuma. Cada um faz da sua vida o que achar melhor. Se você acha que é importante se manifestar, ir para a rua e etc., vá. Cada um tem que decidir o que acha melhor para a sua vida. Mas eu queria colocar aqui a minha posição a respeito disso para vocês. Então eu comecei a perceber aí, nesses últimos dias, alguns perfis no Twitter, falando que temos que ir para a rua e manifestação e não sei o que. Porque vi também uma movimentação, começando uma movimentação naquele perfilzinho ridículo chamado Bolsonaro TV. Olha lá, colocando o presidente Bolsonaro passando a faixa, fazendo mais um enigmazinho, perfil de enigma, né? Esse perfil ridículo que eu já fiz aqui, drops sobre ele, que é comandado por um amiguinho do Carlos Bolsonaro, junto com o Carlos, né? E hoje eu me deparei aqui em grupos do WhatsApp, essa convocação, pessoas postando essa convocação. Olha aí, ó. Última grande greve geral. Já começa como... como assim última? Não teve nem a primeira, caralho, né? Compartilha, né? Até o impeachment de Lula, Alckmin, Pacheco e Moraes. Olha só, os caras não são fracos não, né? Já começa com um absurdo, né? Caminhoneiros, agricultores, empresários, trabalhadores inconformados. Início 11 de junho, aí tá lá. Regras para manifestações visando coesão sem exceção. Manifestações. Então eu estou convocando a partir de 11 de junho. Manifestações. Concentração exclusivamente nas capitais. Manifestação apenas enquanto de dia. Proibido carro de som. Depredadores serão imobilizados. Entrega à polícia. Expressamente proibido hostilizações. É constitucional e já funcionou contra Dilma. Quem não for, boa sorte, seja escravo do narcossocialismo. E aí quem patrocina isso daí é um tal de um canalzinho Fazueli. Fazueli oficial. Quando você vai no perfil desse cara aí no Twitter, E aí eles colocam ali também, né? Forças armadas sem o povo vocês também perdem. Ela tá ainda implorando pra aqueles covardes de merda, né? Implorando ajuda pra aqueles covardes de merda que foram bater continência pra criminoso, pra bandido. E esse perfil aí fazueli oficial. Vou tirar essa bosta daqui. Quando você vai lá, ele fala lá que é um negócio meio de sátira. Um negócio assim. Aí você fica meio confuso. Você fala, mas peraí, o perfil é de sátira ou o perfil é real? Essas convocações são zoeiras ou não são? Ou é real? E eu tô vendo outros, né? Outras pessoas embaladas. Embaladas. Nessa daí. Por exemplo, essa imagem que eu peguei aí, eu peguei de um grupo onde a pessoa que posta, ela postou isso, outra já escreveu logo abaixo. Eu estou dentro, eu vou. Ou seja, se for uma coisa de sátira, já tem muita pessoa levando a sério esse negócio. Tem bastante, muita não, né? Mas tem pessoas levando a sério. Tem pessoas levando a sério. O que que acontece, pessoal? Manifestações. Muito bem. Vamos analisar isso daí. Fazer manifestações para o impeachment de Lula, Dilma, né? Ele falou lá de Lula, não sei o quê. Não é Lula e Dilma, é Lula e... Lula, Alckmin, Pacheco e Moraes. Olha só, que beleza. Lula, Alckmin, Pacheco e Moraes. Baseado em quê? Vai pedir o impeachment do Lula baseado em quê? Que ele bebeu cachaça? Que ele falou merda? Que ele falou 200... Que no Brasil, o Bolsonaro matou 700 milhões de pessoas? É baseado nisso que vão pedir o impeachment do Lula? Não tem, não tem... Nem nada, não existe nenhuma acusação hoje, tá? Apesar da gente saber da quantidade de crime, de imbecilidade que o Lula está envolvido, tá? Não existe nada, absolutamente nada, hoje, que aprove o impeachment desse ladrão. Nada. Como é que esses caras vão pedir o impeachment do Lula? Baseado em quê? Vamos falar que... Qual é a alegação? Vamos falar que ele sabia dos atentados lá do dia 8 e não fez nada? Vocês acham mesmo que isso dá impeachment? Vocês acham mesmo? Tiraram o cara da cadeia, o cara que estava condenado, em um monte de instância, condenado, tiraram o cara da cadeia e colocaram ele na cadeira da presidência. Vocês acham agora que vai passar um impeachment nesse homem? Esse bandido? Esse bandido? Isso é uma besteira. Estão fomentando isso? Quem está fomentando isso? Está fomentando com o intuito de, provavelmente, ficar famosinho, ganhar seguidores na internet ou algo do tipo. Começa por aí. E depois a coisa vai escalando. A coisa vai escalando. Eu não acredito. Se você me perguntar, você acha que isso aí vai dar alguma coisa? Você acha que vai ter muitas pessoas na rua? Com esse pessoal que está, no momento, divulgando e tentando promover, eu não acredito que vá gente para a rua. Eu não acredito. Agora, se pessoas com maior influência começaram a convocar, aí pode ser que aconteça de ir pessoas à rua. Mas mesmo que pessoas com mais influência convoquem, e mesmo que muitas pessoas vá para a rua, eu não acredito que consiga remover Lula, Alckmin e etc. Não vai conseguir. Não vai conseguir. E se o sistema quiser tirar o Lula, é o sistema que vai tirar a hora que ele quiser. A hora que ele decidir que é a hora do cara sair, a hora que ele decidir, ele tira, ele remove. Não é o povo que vai decidir isso. Nesse país aqui, as pessoas têm que entender de uma vez por todas. Nesse país aqui, o povo é otário. O povo é escravo. E o povo é uma cambada de inútil. Nesse país. Então, quando você entende isso, quando você entende que você faz parte de um povo completamente inútil, aí você já não cria mais essas expectativas. Eu entendi isso. Estou tranquilo. Estou com a minha consciência tranquila. Por quê? Porque no final do ano, no final do ano, eu fiz vídeo, eu postei vídeo, inclusive, no perfil do Tropa lá no Twitter. No final do ano, quando muitas pessoas estavam de joelhos na frente dos quartéis implorando ajuda, a grande maioria do povo estava enchendo o rabo de cerveja torcendo para a Copa do Mundo. Entendeu? Então, eu entendi a minha posição. Eu entendi onde eu estou. Né? Entendi. Compreendi. Não fico mais iludido. Tá? Então, pessoal, essa história de manifestação aí não vai dar em nada. O povo aqui não manda bosta nenhuma. Não faz nada. Olha a quantidade de gente. Você pega... Pra você ter uma base, observe a quantidade de gente que foi pra rua, né? Nos dois últimos governos do Bolsonaro, no 7 de setembro. Olha a quantidade de gente que foi pra rua. E o Bolsonaro era o presidente. Veja bem. O Bolsonaro era o presidente. Existia uma multidão na rua. E mesmo assim, nada conseguiu... O Bolsonaro não conseguiu fazer nada. Não conseguiu nada. Os caras tiraram ele de lá. Aí, quando você analisa isso, você fala assim... Como que agora vão conseguir alguma coisa? As pessoas têm ilusão... Elas têm ilusão de que elas conseguiram tirar a Dilma. O povo não tirou a Dilma, cara. A Dilma só saiu de lá porque ela... Ela... É... Entrou numa briga... Ferrada... Com o Eduardo Cunha. Entendeu? A Dilma só saiu de lá porque ela entrou numa briga com o Eduardo Cunha e ela perdeu. Ela entrou numa briga com o Congresso e eles perderam. Ela perdeu. Não foi o povo que tirou a Dilma, não, galera. Eu tenho plena consciência disso agora. Na época, até um tempo atrás, eu achava que nós tivemos força de tirar. Tivemos nada. Nada. O povo não tem força nenhuma. Nenhuma. Tá? Quem manda nisso daqui... É os caras. É... E a única chance que nós tínhamos de realmente quebrar... Esse... 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 Esse poder... Do sistema... É... Seria com uma ação... Né? Das Forças Armadas. O que não aconteceu e não vai acontecer. Não vai acontecer. Então... Não adianta. Né? E agora vamos entrar na questão... De ir ou não se manifestar. Bom, eu... Você já tem... Claro, pelo que eu disse até agora, você já sabe que eu não vou. Né? Não vou mesmo. Mas nem que me pague. Tá? Nem... Nem a pau. Eu ando... Dou um passo por essa merda de país. Agora... Quem for... Né? Aqui no estado de São Paulo, nós temos... Temos a sorte de ter um governador decente, que é o Tarcísio. Que eu duvido muito, que vá fazer alguma coisa contra as pessoas de bem. Né? Então aqui em São Paulo, num primeiro momento, as pessoas estão até um pouco mais seguras para se manifestar. Tá? Agora, nos estados onde o governador é de esquerda, se você for, se você acha que você deve ir, se manifestar, brigar e etc. Né? Mesmo com as suas forças armadas lá, fazendo, cagando para você, se você acha que mesmo assim você deve ir com a cara e a coragem lá e enfrentar, né? Mas veja bem, tem que ser manifestação, tá? Não pode ser micareta regada a Coca-Cola e caldo de cana, né? As micaretas de domingo, né? A esquerda da risada, tá? Então, nesses estados, se você for se manifestar, esteja preparado para tomar gás lacrimogênio, bala de borracha. Principalmente se a coisa começar a ficar grande, né? Se as pessoas começarem a ir realmente para a rua, a esquerda não vai permitir uma multidão protestando, fazendo greve, paralisando, etc. Os caras, o sistema não vai permitir isso, tá? Então, aqui no estado de São Paulo, no Paraná, se não me engano, os estados que têm governadores mais alinhados com a direita, dificilmente, no primeiro momento, eles colocarão a polícia para dar pancada nas pessoas. Nos outros estados é bem mais fácil. E aí é o seguinte, eu já te aviso, mesmo no estado de São Paulo, tá? Mesmo e mesmo nos outros estados, se o negócio começar a ficar muito grande, vai, eles vão dar porrada, tá? Eles não vão permitir manifestações gigantescas novamente, né? Então, saiba, esteja preparado. Se você realmente deseja se manifestar, não manda em ninguém, vá, vá se manifestar, né? Sabendo que você pode tomar porrada, né? Da polícia. Saiba que você pode ser tratado como um marginal, tá? Pelo governo que aí está. O governo marginal, né? Que aí está, vai tratar você como um marginal. Tanto é que tem lá um monte de gente presa lá, né? Até hoje, tá? Porque invadiram lá o congresso, são tratados como os maiores marginais da história, tá? Então, é essa a minha visão, entendeu? A respeito de manifestações agora, tá? Eu não participo, não vou participar. Participei de muitas, né? Sempre achei as manifestações ridículas. Essa é a minha grande realidade. Manifestação de domingo, pra mim, nunca virou nada. Tenho plena consciência hoje que não foi o povo que tirou a Dilma em 2016, tá? Quem tirou a Dilma foi o próprio sistema, porque viu que ela não dava mais pra segurar com ela, tá? Um milagre aconteceu da eleição do Bolsonaro, acredito, já falei isso pra vocês em live, acredito que erraram o algoritmo feio, não calcularam totalmente errado. Tá bem claro pra mim isso. Eu vou repetir aqui pra vocês, tá? Erraram feio no algoritmo em 2018, né? Não acreditavam que o presidente Bolsonaro tinha aquela quantidade de voto. Erraram o algoritmo, perderam, e aí tiveram que aguentar o Bolsonaro quatro anos. Não iriam cometer o mesmo erro novamente em 2022, né? Óbvio. Em 2022, acertaram o algoritmo direitinho, alinharam o negócio, e aí deu o que deu, colocaram o ladrão de volta, né? Contávamos que as forças armadas iriam impedir essa palhaçada, pelo contrário, deu a mão pros bandidos, né? E cagou pro povo e pra nação. Então é isso que nós temos hoje, tá? Não participo, não participarei mais, né? Estou cagando, né? E se você que nos segue é nosso amigo aqui, acha que deve ir, vá, né? Você é livre, por enquanto você é livre pra isso. Vá, se manifeste, mas esteja ciente, esteja ciente, e você pode enfrentar uma situação, né? Ao longo, com o passar dos meses aí, se a coisa começar a engrossar, já estou avisando antes aqui. Você pode enfrentar uma situação um pouco mais grave, não será como as manifestações pacíficas que existiu de 2016 até 2022. Aquela multidão de gente vestido de verde e amarelo, entendeu? Tomando Coca-Cola, tomando caldo de cana, comendo pastel e gritando, né? Numa boa, sorrindo, se divertindo e etc. A esquerda não vai deixar isso acontecer de novo, eu tenho certeza absoluta. Vão comer na bala de borracha e no gás lacrimogênico. E um terceiro e último ponto a respeito das manifestações aí, pra gente ir finalizando, eu queria colocar o seguinte. O brasileiro, ele é apavorado, ele não tem paciência, ele quer tudo pra ontem, né? E assim, as pessoas já estão todas aí desesperadas, mas galera, eu quero colocar aqui que o Brasil hoje ainda está... Nós ainda estamos colhendo, pelo menos economicamente, na parte da economia, tá? Nós estamos ainda colhendo os frutos da plantação do Paulo Guedes. O Brasil, na parte econômica, não está arruinado. Nós ainda estamos colhendo frutos aí dos quatro anos do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, né? A coisa não começou a piorar. O Haddad está plantando lixo agora. A colheita do Haddad será daqui a algum tempo. Então, assim, o brasileiro ainda... O brasileiro nem viu, não começou nem a ver a merda que vai se abater sobre esse país aqui. A coisa nem começou ainda. Nem começou, tá? Então, eu queria dizer que está querendo se manifestar agora, já, né? Mas nem começou ainda o BO mesmo, entendeu? As pessoas estão ainda achando um monte de coisa no supermercado, estão conseguindo comprar e tal. Olha que beleza. A gasolina vai... Desculpa aí o barulho do celular, Brás. A gasolina vai... Vai... Vai abaixar? Olha aí, né? Por quê? Porque o ladrão já meteu a ordem lá na Petrobras que é para abaixar a gasolina. E pau no cu da Petrobras. E eu quero mais é que se foda mesmo, entendeu? Quero que a Petrobras se exploda, né? Quanto mais rápido aquela merda quebrar, lá melhor, tá? Então, vai comprar... Vai comprar gasolina... Vou chutar os valores aqui, tá, pessoal? Mas vai comprar combustível refinado por 20 e vender por 10. Foda-se! Entendeu? Vai tomar um preju de 10. Aí a gente tira do nosso bolso uns 8 para cobrir esse preju e ela continua com preju de 2. Entendeu? Foda-se! Entendeu? E o brasileiro otário vai lá, enche o tanque e fala... Ó, com o ladrão... Com o ladrão a gasolina abaixou. O otário não sabe que ele está pagando lá por... Impropine o caralho, está cobrindo lá o preju. Então é isso, galera. Tá? Então, a coisa vai estourar é daqui a um tempo. Tá? O negócio vai ficar feio mesmo daqui a um tempo. Ok? Daqui a um tempo. Então, as pessoas já querem ir para a rua, se manifestar e etc. Beleza! Vai! Mas ainda o negócio não pegou ainda. Não pegou. E até por isso eu acho que vai ser um pouco difícil essas tal manifestações dar alguma coisa. Encher. Eu acho que não vai. Justamente por conta disso. Porque o brasileiro ainda não se tocou da merda que está por vir. Ele ainda não se tocou. A hora que ele se tocar da merda que está por vir aí, aí ele vai querer se manifestar. Ele vai querer ir para a rua. Aí ele vai querer, de fato, brigar. Só que aí a briga vai ser, como eu disse, vai ter que ser uma briga diferente. Vai ser uma briga diferente. Tá? Não vai dar para brigar tomando Coca-Cola de domingo à tarde, não. Tá? Esse é o que eu penso a respeito de manifestações, pessoal. Espero que tenha esclarecido para vocês. Comente aí abaixo o que vocês acham. Se vocês acham importante se manifestar. Se vocês acham que não vale a pena. Eu procuro, eu vou continuar seguindo a minha vida, tentando me agarrar a nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Porque eu não vou ficar perdendo tempo e brigando com quem eu sei que não tem como derrotar. Tá? Então comente aí abaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. E até os próximos drops, as próximas lives aqui no nosso canal. Falou! Falou! Falou!